Você conhece Maya Angelou? Ela foi uma atriz, escritora, poetisa, jornalista, dançarina, cantora, cozinheira, a primeira mulher negra a dirigir um ônibus em São Francisco, além de ser também a primeira mulher negra a roteirizar e dirigir projetos cinematográficos em Hollywood. Maya Angelou é um símbolo importante da luta racial dos Estados Unidos da América. Muito próxima de Martin Luther King e Malcolm X, seus textos e trabalhos sempre mostraram a portância e a força da mulher negra. Poemas como Ainda Assim Eu Me Levanto e a primeira edição de sua autobiografia, Eu Sei Por Que O Pássaro Canta na Gaiola, são mundialmente conhecidas e debatidas até os dias atuais. Inspirados na potência de sua escrita, aqui na Biblioteca da Fábrica de Cultura de Diadema, teremos esse mês a atividade Liberte um Texto, onde funcionários, aprendizes dos nossos cursos e frequentadores poderão fazer uma troca poética. Funciona assim, ao visitar o espaço da fábrica, você pode escrever um poema, uma frase ou algo que te inspire, de preferência de autoria própria, e deixá-lo para que outra pessoa o resgate. Você também pode libertar o texto de alguém e levá-lo com você. Venha participar dessa atividade você também. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho